Tem que passar no teste, coleguinha, pra poder entrar pro nosso clube das corajosas. É, você vai morrer de medo dessa casa assombrada. Por que eu teria medo dessa casa? Eu não tenho. Vai ser facinho, facinho passar uma noite aqui. Mas ninguém conseguiu passar uma noite aí sem fugir. Hã? Como assim? Muitos já tentaram, mas não vão até amanhã do dia seguinte. Eles fogem que nem ratos. Até os meninos não aguentam passar. Edio, corra, eu vou embora. Essa casa é assombrada. Ai, meu Deus, que fantasma. Então, coleguinha, você acha que é uma valentona? Você acha? Sim, eu não acho. Eu sou. Então vai. Eu vou lá na gente. Então... Hã? O que que foi isso? Vai, entra. Viu? A casa é assombrada. Essa não sobrevive uma horinha. Olha só ela. Vamos, vamos embora. Deixa ela ir. Mais uma bobona. Tchau, tchau, tchau. 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 Meu Deus, é tudo tão escuro. Que estranho. Ai, é realmente tão assustador. Nossa, que barulho foi esse? Será que foi um rato? E se foi realmente assombrado? E agora, o que eu faço? Ai, eu não deveria ter aceitado essa aposta. Eu deveria ter ficado lá fora. Ai, que aposta boba, hein? Eu vou entrar aqui e explorar. Ai, que medo. Como é que eu vou passar a noite aqui? Ai, isso é tão assustador. Meu Deus, o que é isso? O que? O que é isso? Eu fiz risadinhas? Ai, e agora isso não é um animal. Deve ser uma pessoa. Será que tem alguém aqui nessa casa? Será que é um fantasma? Tem tantas caixas e coisas fegas. Tem teia. Ai, meu Deus, que barulho é esse? Eu não vou conseguir passar dessa aposta. Eu não vou conseguir ficar uma noite aqui. Escuta, tem alguém lá embaixo. Tem mesmo? Eu quero ir lá ver. Não, você fica aqui. Não. Eu vou lá embaixo. Não. Para, Lara, me obedece. Você nunca me obedece. Eu quero ir. Deixa eu ir com você. Claro que não. Para de vir atrás de mim. Vamos nós duas? Ai, tudo. Você ir atrás de mim. Há mil anos que você vive atrás de mim. Para. Não. Eu quero ir. Deve ter alguém lá embaixo invadindo a casa. Deixa que eu vou ver e, de repente, assombrar. Deve ser mais um daqueles adolescentes que querem passar a noite. Ah, mas eu quero ir com você. Não, 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 não. Vamos assombrar juntas. Não. Chega de fazer tudo junta. Para, Lara. Mas eu quero. Lara, presta atenção aqui. Hum. Não. Sim. Ai, olha a tua cara de boba. Fica aí e eu vou. Tá? Fica aqui que eu já estou indo logo abaixadinha e escondida. Não venha atrás de mim. Tá bom, não vou. Tá, fica aí. Tá bom. Então, fica lá no quarto. Não, estou indo. Ah, Fito, já veio. Espera, vamos passar pela frente. Cadê ela? Olha. Ah, é uma garota. É uma garota. Igual a gente. Eu quero ser amiga dela. Que amigo, o quê? Vamos falar com ela. Não vou falar com ela. Ai, mãe, espera aí. O que é isso? Eu estou ouvindo voz. Ah, o que é isso? Duas fantásticas. Socorro. Alguém me ajuda, meu Deus. Ah, alguém me ajuda. Alguém me salva. Por favor, não me machuque. Por favor, eu nunca fiz nada da vida. Eu não sou uma pessoa má. Socorro. Alguém me ajuda. Por favor. Alguém me ajuda. Por favor, não faça nada comigo. Ah, alguém me ajuda. Alguém me ajuda. Calma. Eu, hein. Rodando em volta do sofá, você não vai a lugar nenhum. Eu, hein. Ela é engraçada. Ela é igual a você, né, Laura? Boba. Não sou boba. É boba. Vamos falar com ela. Ai, eu não quero fazer amizade. Você já quer fazer amizade. Eu estou vendo na tua cara que você quer fazer amizade. Vai você, então. Vai você, então. Tá bom. Ai, não fica perto de mim. Ai, tudo bem? Eu não quero morrer. Não vai morrer, não. Não vai morrer. Viu? Você não vai morrer. Eu sou a Lara. Essa é minha irmã, Laura. Eu sou a Laura. Tudo bom? Qual é o seu nome? Ah. Oi. Qual é o seu nome? Perdeu a fala. Meu nome é Rita. Oi, Rita. O que você está fazendo na nossa casa? Então, foi muitas amigas minhas que falaram para eu passar uma noite aqui, mas estão muito assustadoras. Ah, esses adolescentes, esses trotezinhos bobos. Igual você, Lara. Vivem aprontando. Eles são legais. Eu gosto de ter companhia. Por favor, me desculpe. Me deixem sair daqui. Ah, não vou deixar você sair. Você não quer passar a noite toda? É. Vem contar. Vem ficar brincando com a gente. A Lara quer brincar com você. Sabia? Sim. Hum, tá bom, mas vocês não estão brigando comigo? Nós somos gêmeas, você percebeu? A gente vive brigando desde pequena. É, infelizmente. Eu lembro que a Lara sempre me imitou quando a gente era viva. É. Desde a pré. Laura, Lara. Que? Não faz o que eu faço. Para de me copiar. Você até me chamou de Laura. Eu posso fazer o que eu quiser. Laura, Laura, Laura. Fica aí. Para de me perturbar. Tá bom. Não vou copiar. Eu vou dançar e brincar. Eu vou dançar e brincar. Eu vou... Você tá me imitando. Tô nada. Eu tô aprendendo. Ah, Fih. Olha, fica aqui nesse bercinho que eu vou dançar em outro lugar. Você não sabe fazer nada sozinha. Hum, eu sei fazer tudo sozinha, mas eu gosto de fazer com você. Eu não gosto. Tchau. Eu vou pra outra sala. Ela foi embora de novo, mas eu vou atrás dela. Que é sempre legal brincar com a minha irmã. Laura, Laura, eu quero brincar com você. Laura, volta aqui. Não. Não vou aí, então. Não. Sim. Laura, 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 Laura. Vem cá. Laura, Laura, Laura. Oi, cheguei. Eu quero brincar com você. Eu tô brincando de popoto. Eu tô brincando de popoto. Não brinca com popoto. Ah. Eu brinco sim. Ai, garotinha grudenta. Você já era grudada na barriga. Agora fica correndo atrás de mim. Me deixa em paz. Não. Eu sou sua irmã. Ah, ferrita. Não é nada fácil ter uma irmã gêmea grudada. Mas então vocês vivem brigando? Sempre. Sempre. Desde que nasceu que ela faz tudo o que eu faço. Ah, mas vocês devem ter momentos bons, não é? Não. Eu lembro quando eu ganhei minha primeira bicicleta. Hi, hi. Bicicleta. Bicicleta. Por que você pediu a rosa também, Lara? Porque a gente fica combinando. Ai, para de combinar. Eu não gosto. Você usou a minha roupa, meu cabelo e minha bicicleta. Mas a roupa e o cabelo foi a mamãe. Ai. Olha, eu vou entrar pra tomar um sorvete. Você não me copia, ouviu bem? Tá bom. Não vou copiar. Acho bom. Senão eu não ando mais com você. Eu já avisei, hein? Vamos, sorvete. Deixa eu pedir. Eu quero um de bubble gum. Hum, geladinho. Eu quero um de bubble gum também. Você pediu o mesmo sorvete que eu, Lara? É porque é bom. Ai, Lara, não é porque é bom. Porque você vive me imitando. Não, é uma delícia combinar com você. Você é grudada em mim desde a vida toda. Exatamente. Um dia você vai ver. Eu vou embora desse país e você nunca mais vai me encontrar. Vou te encantar sim. Eu vou atrás de você. Para, Laura, de falar isso. Você tem que fazer diferente. Não, não. Eu gosto de fazer igual. Mas, gente, vocês... Por que vocês estão brigando? Ah, eu vou embora. Não quero. Ih, ela foi embora de novo, Rita. Ah, mas eu acho que vocês deviam ser amigas, sabe? Sim. Porque ela é tua irmã gêmea. Vocês só não têm que ser amigas, né? Você tem que se dar bem. Sim, mas ela que não entende. Eu amo, amo muito, muito a minha irmã. Quero sempre estar agulhada com ela. Igual a ela o tempo inteiro. Ela fica irritada, mas depois ela volta. A gente já está aqui há quase mil anos juntas. Sério? Nossa. Sim, é muito legal passar esse tempo todo com ela. Ah, deve ser. Mas vocês brigam todo dia? Ela briga comigo, mas eu fico de boa. Ah, tá. Entendi. Por que tal a gente tentar conversar com ela? Sim, ela vai voltar daqui a pouco. Porque ela gosta de fazer drama, mas ela sempre volta falando. Oi, Laura. Ah, ah, ah. Ah, ah. Oi, Laura. Voltou, viu? Oi, Laura. Voltei, né? Fazer o quê? Eu estou grudada em você mesmo e você em mim para sempre. Sim, sim, sim. Para todo o além. Oi, Laura. Ah, ah. Mas você vê. Olha, Laura, mas eu tenho algo para te dizer. O quê? Mas você tem mais histórias para contar? A pior de todas, né? É. Você deve se perguntar como elas são gêmeas e mortas ao mesmo tempo. É. É, eu penso isso na minha cabeça, sim. Ah, eu lembro como se fosse ontem. A Lara nasceu comigo e acabou morrendo comigo. Sim, sim. Você vê. Era mais um dia que eu tentava me livrar dela, sabe? Eu queria sair sem ela. Me conta, então. Hoje eu vou sair sem a Lara me seguindo. Sim, sim, sim. Com certeza. Ah, essa risadinha eu conheço. Lara! Oi, Laura. Ai, Lara, eu não vou sair com você. Você já copiou meu cabelo de novo. Mas é que eu gosto de ficar gêmea combinando. Eu não gosto de ser gêmea combinando. Mas olha como a gente fica bonitinha. Não fica nada bonitinha. Eu quero ser só eu mesma. Você tem que botar outra cor e outro cabelo. E eu vou sair sozinha hoje. Volta para casa. Não, mas eu já falei com a mamãe que eu ia sair com você. Não, eu vou sozinha hoje. Volta para casa agora. Eu não vou voltar. Eu vou com você, Laura. Não. Por favor. Olha aqui. Você volta para casa e eu vou passear. Ouviu bem? Laura, volta para cá. Eu estou com um pressentimento muito ruim. Vamos para casa. Assentimento ruim. Não vai acontecer nada. Você volta e eu fico. O que aconteceu? Eu acho que a gente morreu, Laura. Eu acho que a gente morreu. Virou fantasma. Você morreu junto comigo. Nós fomos juntas e morremos juntas. Você morreu comigo, Laura. Eu não acredito para a vida inteira. Até o fim dos tempos. Viu? E essa foi nossa história. É. A gente está sempre grudada. Mas eu acho que vocês deviam. Sabe o quê? Por quê? Se juntavam. Vocês tinham que se tornar amigas de novo. Nós somos amigas. No fundo, no fundo. Mas parar de brigar. É verdade. É verdade. Olha só, Rita. Já clareou. Já clareou? Olha. Nossa, conversamos tanto. Que já até clareou. Já venci a aposta. Você conseguiu, Rita. Parabéns, Rita. Você é uma corajosa valentona. Ai, muito obrigada. Com a ajuda de vocês, eu consegui ficar aqui. Boa sorte, Rita, com as suas novas amigas lá fora. É. E a gente não vai mais brigar, conforme você falou. Exatamente. Tá bom, então. Muito obrigada, gente. Tchau. Boa sorte. Parabéns, hein. Boa sorte pra vocês também. Bem-vindos a gente. Sim. Tá bom, algum dia eu volto. Tchau. Irmã, eu gosto de você grudar em mim, na verdade. Vila, eu sempre soube, mesmo com você reclamando o tempo todo. Você é uma boa irmã. Ai, finalmente consegui sair dessa casa, vencer a aposta. Agora eu vou ver minhas amigas e falar pra elas. Ai, aqui, vou tirar uma foto aqui, vencer a aposta, gente. Pronto, postei aqui, no meu YouTube, no short. Ai, eu tô tão feliz que eu venci a aposta e ainda fiz amigas. Então, vou embora. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, dê seu like. E tchau. Like, galerinha. Ou like, meus inscritos. Like, galerinha. Ou like, beijos. Vem, 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 naninhos.